A respeito dos sistemas eleitorais, assinale a alternativa correta. Como eu gosto muito da VUNESP, foi a primeira questão que eu coloquei, porque ela já me permite desenvolver uma conversa com você. Letra A. Para os cargos de presidente da República, governador de Estado, prefeito municipal e senador, adotou-se o sistema majoritário, segundo o qual sempre haverá dois turnos de votação para definição do candidato eleito. Vamos lá, né? Primeira, obviamente, já está errada. Deixa eu aproveitar aqui, porque eu esqueci de fazer uma coisa boba, que é tipo arrumar uma página em branco para poder falar com vocês. Mas a primeira afirmativa, já convenhamos, está errada. Por que está errado, Dalmo? Até aqui estava tudo bem. Sim, os cargos do Poder Executivo e do Senado, especificamente o Senado, que é o único cargo legislativo que entra nesse sistema, são resolvidos pelo sistema majoritário. Porém, o erro da afirmativa está aqui. Sempre haverá dois turnos. Por que isso está errado? Como é que funciona o sistema majoritário no Brasil? O sistema majoritário brasileiro é dividido em dois tipos, tá? O majoritário simples, que alguns gostam de chamar de relativo, e o majoritário absoluto. Como é que funciona esse esquema? O majoritário simples é aquele que basta você ser o mais votado que você já ganha. Então não tem esse negócio de primeiro, segundo, décimo, oitavo turno. Não tem nada disso. Agora, quando você fala em majoritário absoluto, é que você precisa ter aquela história do 50% mais um dos votos válidos para conseguir ganhar aquela eleição e ir direto logo para o cargo. Senão, você vai ter que disputar um segundo turno, né? E como que funciona isso no Brasil? Nós adotamos o sistema majoritário simples quando se fala em Senado Federal. Então você escolhe o senador, beleza, o mais votado entra. E quando se fala em prefeito. Porém, preste atenção nisso. Prefeito em cidades que tenham até 200 mil eleitores. Isso daqui é um clássico de prova, tá? As provas adoram colocar assim, ah, prefeito até 200 mil habitantes, até 200 mil cidadãos, até 200 mil d'almos, pelo amor de Deus, né? Não. Até 200 mil eleitores, né? Então, 200 mil eleitores. Por quê? Porque nas cidades que tenham menos de 200 mil eleitores, não existe segundo turno. Então é sistema maioria ou sistema majoritário simples. A maioria simples, votou, tá eleito. Porém, se você está votando para presidente da república, governador do estado ou do distrito federal, ou prefeito nas cidades que tenham mais de 200 mil eleitores, aí você adota o sistema de maioria ou o sistema majoritário absoluto. Tranquilo? Então muito cuidado, que muita gente esquece desse pequeno detalhe em relação à prefeitura. Até 200 mil eleitores, e aqui não são eleitores, ah, que participaram, que vão participar das eleições, mas que estão suspensos. Não. 200 mil eleitores válidos, com registro válido, inscritos, bonitinho, sem nenhum erro, sem nenhuma duplicidade, nenhum problema que possa se imaginar. Tá? Então, até 200 mil, só tem um turno mesmo, beleza, acima disso pode ter, pode ter dois turnos, depende da votação. Então, o erro aqui é que ele fala sempre haverá dois turnos. Não. A gente acabou de ver que tem casos que são dois turnos e casos que não são. Tá? Os membros do poder legislativo são eleitos pelo sistema, pelo meio, por meio do sistema proporcional. Não, né? Os membros do poder legislativo, quase todos, né? Se tivesse aqui quase todos os membros, beleza. Por quê? Porque a gente sabe que o senador federal é do poder legislativo, mas é o único que é eleito pelo sistema majoritário e não pelo sistema proporcional. Tá? Então, não, tá errado, vambora pra próxima. Meu Deus, cadê a tela? Tá aqui. O Brasil adotou o sistema proporcional de lista fechada para escolha de deputados federais. Galera, seguinte, o que é o sistema proporcional? O sistema proporcional é aquele que você vai eleger um número específico de pessoas para assumir o cargo de acordo com o número de votos que o partido, a federação, receberam. Então, no sistema proporcional, você tem um sistema de distribuição de vagas ou de cadeiras, que é o termo mais comum no direito eleitoral, de acordo com alguns requisitos. Então, você sabe, por exemplo, deputados federais, de acordo com o quantitativo populacional, você tem um número dos 513, sendo que o mínimo é de 8 e o máximo é de 70 deputados. Então, São Paulo, por exemplo, se fosse seguir o cálculo, teria mais de 100 deputados federais. Graças a Deus, tem um limite máximo, então tem 70. A ideia é que você tem essa proporcionalidade de acordo com vários requisitos, não só o número de cadeiras dentro da casa legislativa, da Câmara de Deputados, mas também na hora de escolher o seu candidato. Então, o sistema proporcional pode adotar dois modelos, o modelo de lista aberta e o modelo de lista fechada. Qual é o detalhe? Lista aberta é o que nós usamos no Brasil, porque no modelo de lista aberta você tem o nome de todos os candidatos por aquele partido ou federação sem ter uma ordem de preferência do próprio partido. Então, você tem lá um, sei lá, um menu, né? Seria uma boa se pudesse matar essa pessoa. Você tem ali um cardápio, você escolhe quais são as pessoas que você quer votar. Não é o partido que escolhe, que é o que acontece no sistema de lista fechada, que não é adotado no Brasil, tá? Nós não adotamos esse sistema de jeito nenhum. A lista fechada, você não vota nas pessoas, você vota no partido e o partido tem uma lista preferencial para assumir os cargos. Então, de acordo com o número de cadeiras que ele vai ter, a lista interna vai resolver quem vai assumir. Então, você indiretamente não escolhe, quer dizer, você indiretamente escolhe, melhor dizendo, quem é o teu representante. Então, o Brasil não trabalha com lista fechada, pelo contrário, a gente trabalha com o sistema proporcional de lista aberta, tá? O Brasil adotou tanto o sistema proporcional como o majoritário, mas não o sistema misto. Perfeito. Até tivemos aquela história, né, do sistema distrital misto, votação distrital, blá, 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 não adotamos. Nós não adotamos o sistema misto, que é um sistema que alguns cargos vão pelo proporcional e alguns pelo majoritário dentro da mesma estrutura. Então, um exemplo bobo, você teria 50% dos candidatos, melhor, 50% dos deputados federais escolhidos pelo majoritário e outros 50% pelo proporcional. Um exemplo babaca. Isso seria um sistema misto, tá? Por isso, sobrou o quê pra gente? A letra E. Aliás, desculpa, né? A letra D já é gabarito. Sobrou pra gente ler a letra E. O sistema majoritário simples é adotado em eleição para senador, perfeito, e prefeito em município com mais de 200 mil habitantes. Tem dois erros aqui. Primeiro, que não é mais. É com até. E segundo, que não é habitante, é eleitores. Tá? Então, aqui você pode escolher aonde que você vai eliminar aquela oportunidade. Belezinha? Ficou tranquilo? Questãozinha básica. Mas, ó, 10 a cada 10 questões cobram em 8 questões de 10 questões cada 5 concursos 16 vezes cai essa questão. Você entendeu o que eu quis dizer? Não. É o tipo de cálculo que essa galera do YouTube gosta de fazer pra te dar percentual de qualquer coisa, tá? É o tipo de cálculo